Aqui tá um pouquinho quente, sabia? Saudações, rapaziada! Belezinha com vocês? Então beleza, aqui é o Capitão Mask Estou trazendo mais um vídeo pra vocês De Minecraft Ilhados e Perdidos Bem pessoal, agora como prometido Eu já atravessei aqui, eu dei uma andada Eu já... Agora a gente vai continuar a nossa busca aqui Eu encontrei outra barba... A Bárbara ali E agora é o seguinte A gente tem que achar o camarada Isso está me preocupando Ah, está acabando meus blocos Me fala que eu trouxe mais blocos Deus meu, eu não trouxe blocos Ai pessoal, ferrou Acabou os blocos Peguei essa de terra aqui Ah, eu sou muito burro, eu devia ter trazido mais blocos Beleza Ah, acho que a gente está chegando Parece aqueles castelos do Mario, sabe? Sabe o Mario, né? Parei Beleza, deve ser pra cá É, é pra cá mesmo Ó, tem um baú aqui Tem um baú aqui, vamos devagar pra não morrer O que é esse baú? É um livro O chefe É pessoal, acho que está chegando num momento Num grande momento, hein? Oh no, I am so close I can hear him The boss is right outside Oh my god Beleza, pessoal Beleza, pessoal É, eu estava lendo aqui Ele fala que parece que é um chefe de fogo E que tem um negócio de ficar pulando Para que ele acabe implodindo Mas eu não sei Meu Deus do céu Que está um pouquinho quente, sabia? Vem, pessoal Eu vou seguir E vou achar esse chefão E vou matar ele, tá certo? Ah, eu sinto que estou chegando O que é isso? Meu Deus, um le parkour Ah, eu não vou fazer isso Não, eu não vou fazer O que é essa alavanca? Essa alavanca vai ativar Alguma coisa que eu não vou gostar Mas dane-se O que foi? O que acontece? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, ativa de novo Ativa Ai, caraca, velho E agora? Eu vou ter que quebrar Será que eu... Ai, eu joguei minha picareta fora Meu Deus do céu E agora? Dá para quebrar isso aqui? Dá, dá, dá Vai, quebra Quebra Eu sou muito burro Quebra Ai, quebrou E ai, quebrou? Dá para catar? Ai, pessoal E agora? Como faz? Não dá para pegar nether É, pessoal O esquema vai ser E no pulo Ai Só que se eu cair Eu vou morrer, gente Olha Uma slime Ai, pessoal Isso não vai dar certo Bem, pessoal Eu acho que eu vou voltar Pegar minha picareta E... Trazer bloco Se não eu vou morrer Eu vou perder tudo, tá certo? Já volto Beleza, pessoal? Estou de volta E esse mapa E esse mapa trava muito Mas agora eu consegui já terra Estou passando Porque com esse lag Eu não vou conseguir Passar nunca Cuidado agora Ó Vejo Vejo uma porta Beleza Quase 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 Tá quase Tá quase Agora eu tenho que me jogar Fui Ai Beleza, deu certo Como é que eu apago esse fogo? Ah, eu batendo nele Ok Paga Paga, 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 paga Ah, paga Maldito nether do lazarento Que trava tudo Beleza Aqui eu sei que tem um baú Vamos ver ele Um livro The End Vamos ver o que tem nele Está escrito Ah 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 Meu Deus Ah Meu Deus Bem, pessoal Eu li o livro Aqui fala Que esse mapa aqui É quebrado em duas partes Pois é Seu Zé É quebrado em duas partes Opa, tinha mais coisa pra cá E eu me ataquei Eu sou muito burro Bem, você vê que lá não tinha nada pra fazer Ou tinha Vamos ver Eu peguei um pouco de flint aqui De cascalho Vamos ver Vamos ver se dá pra fazer Opa Reto aqui É isso aqui mesmo Vamos ver o que acontece se eu apertar aquele botão Ai Ah Comecei errado Sai, pigman Vamos construir Vamos construir Vamos ver O que que acontece se eu apertar esse botão Ai, ai, ai Vai explodir Meu Deus Ai O que que explodiu Ah Explodiu a cara Do cabra Olha Que safadeza Beleza Não morri Bem, pessoal Como eu tava falando Esse mapa aqui é quebrado em duas partes Perdão Meu mic subiu É quebrado em duas partes E essa aqui Foi a primeira Eu só vou entrar lá Ver o que que tem lá dentro Ai Explodiu Ai, 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 ai Ha, ha Não morri Beleza, pessoal É Esse mapa Eu vou ficando por aqui Tá certo Essa foi a primeira aventura Infelizmente Eu fui trollado Eu achei que ia ter mais coisa Ia ter um super chefão Mas Não tinha Bem, pessoal Espero que vocês tenham gostado da série Foi uma série pequena Foi rápida Mas Se eu achar a segunda parte Eu vou continuar Tá certo, pessoal Pessoal Obrigado por tudo Se gostaram do vídeo Cliquem em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Pra ajudar Se inscrevam no canal Fale pro amiguinho E pra amiguinha Tá certo Muito obrigado por tudo, pessoal Fiquem bem O capitão vai deixando seu posto E até a próxima Falou, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau